O futuro, a dança é uma loucura Morena vem ao meu lado Quem vai ficar perado? Quero ver mexer o futuro A dança é uma loucura Morena vem ao meu lado Quem vai ficar perado? Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar O futuro vamos dançar O futuro, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena O futuro, oi, oi, oi Oi, oi, oi